O primeiro episódio que eu vi, e a primeira vez que eu vi o Star Wars, foi provavelmente em 1989 ou 90, em Beta ou VHS, que é coisas que, curiosamente, os chineses ainda vendem cassetes VHS. Não vendem vídeos, mas vendem cassetes. E foi a Nova Esperança, exatamente o primeiro episódio dos três mais antigos, e eu lembro-me de ter ficado passado com aquilo, sobretudo com o Darth Vader, que é a minha personagem favorita, e obviamente o Harrison Ford, pela personagem que fazia, por ser um canastrão e ser o sedutor. E eu lembro-me que vi, e a partir daí tive que ver os outros e comecei a ver aquilo vezes sem conta. E é algo que eu ainda hoje, sempre que apanho um Star Wars a dar, sobretudo os mais antigos, eu vejo qualquer um deles e fico a ver aquilo, e jogo. Jogo muito. Playstation, PC, tudo o que tiver a ver com o Star Wars, eu jogo.